Tali, Tali, Tali Tali, Tali, Tali Tali, Tali, Tali Tali, Tali, Tali Tali, Tali Tali, Tali 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 Olha que beleza, olha que beleza, olha que beleza. Gol! É um grande time, grande vitória. É um ponto forte que ele tem, ele bate muito meia-bola E o pior é que o boludo, sabe o seguinte, ele bate forte e ela tem em direção, né? Agora é o seguinte, amigo, segura que vem chocolate aí! Grande vitória! O seu intervalo, você vai ter os melhores momentos. Casamento, na curiosidade, senta a gente, o time ofensivo, E o time defensivo, dois jogam com o mesmo sistema, 4, 3, 4, 2, 3, 1. O mesmo sistema, os dois times. O mesmo sistema, isso significa que o jogo vai ser aberto. Os dois e 15 vão um pouco atrás da vitória. Chegamos aos 30 minutos. Neste segundo tempo. O árbitro marca a falta. E vai fechar o tempo. Não façam isso. Não façam isso. Perdeu a cabeça pelo jeito ali. Partiu com vontade. E sai da marcação. Reação. Olha que beleza! Olha que beleza! Olha que beleza! Gol! É um grande time, grande vitória. Ele queria fazer um, e já fez dois. Batou muito bem o pênalti. Batou lá no campo alto. Esse é o jogo que todo mundo queria ver. Olha o chutão pra frente. Sempre atacando por ali. Ponto! O certo é o ponto. Final de jogo. Grande vitória. Boa noite.